Música Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1 Tem três semanas que eu não dou aula aqui, né? Teve o congresso, teve o pastor Ronaldo, depois teve o pastor Hernandes O pastor Hernandes viajou para a Irlanda, está pregando hoje lá Hoje o pastor Hernandes está te pregando aqui Mas vocês vão ter que me engolir, não tem jeito Como diz a Gálatas, capítulo 1 Nós estamos estudando essa carta que é a carta da liberdade cristã Carta da liberdade cristã O Tenen diz, o cristianismo bem poderia ter sido apenas mais uma seita judaica E o mundo poderia ter continuado a ser inteiramente pagão Se ela não houvesse sido escrita Então, nós temos, não vou falar mal aqui, só estou falando que o adventismo de sétimo dia É mais ou menos como se fosse uma seita judaizante Tem muita coisa boa, mas a essência doutrinária dos adventistas É completamente fora daquilo que a gente entende da interpretação correta das escrituras Algumas doutrinas básicas, fundamentais Mas nós estamos aqui não é para ficar apontando os erros dos outros Mas apontando as verdades da escritura sagrada Nós fizemos a exposição aqui dos versos de 1 a 9 De 1 a 9 Hoje nós vamos ler aí, a partir do versículo 10 A partir do versículo 10 Até o versículo 21 Diz assim Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo Faço-vos, porém, saber, irmãos Que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum Mas mediante revelação de Jesus Cristo Porque eu visto qual foi o meu proceder outrora no judaísmo Como sobremaneira Perseguia eu a igreja de Deus e a devastava E na minha nação, quanto ao judaísmo Avantajava-me a muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer E me chamou pela sua graça Aprove revelar seu filho em mim Para que eu o pregasse entre os gentios Sem detença, não consultei carne e sangue Nem subi a Jerusalém Para os que já eram apostos antes de mim Mas para as regiões da Arábia E voltei outra vez para Damasco Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra santa e eterna E agora que o teu Santo Espírito possa ministrar a aula aos nossos corações Que o Senhor fale conosco Que o Senhor nos ensine De forma fiel à Escritura Sagrada Fala ao nosso coração Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Amém Meus prezados irmãos Essa carta de Paulo Aos Gálatas Ela foi escrita Por Paulo, né Depois Da sua primeira viagem missionária Se você ler Atos dos Apóstolos Capítulo 13 e capítulo 14 Você vai observar Que a primeira viagem missionária de Paulo Foi para evangelizar E plantar igrejas Na Galáxia Veja aí Por favor Só para você entender isso Se você observar aí No No prefácio, né Paulo, Apóstolo Não da parte de homens Nem por intermédio de homem algum Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai Que o ressuscitou Dentre os mortos E todos os meus irmãos Meus irmãos Meus companheiros As igrejas da Galáxia Certo? Depois se você quiser Fazer um estudozinho Para entender Onde fica a Galáxia Quais eram as igrejas Você pega O capítulo 13 e 14 De Atos dos Apóstolos Quando Paulo Fez essa viagem Para a Galáxia E plantou Essas igrejas Na Galáxia Surgiu No meio da igreja Um movimento Chamado Movimento Dos judaizantes E esses judaizantes Eles queriam Que os novos Crentes Os novos Crentes Salvos Pela graça Através da mediação De Jesus Cristo Guardassem Os princípios Do legalismo Ou da lei O que? Cerimonial Veja lá Em Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Que aí então É convocado Um concílio Um concílio Para resolver Esse assunto Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Veja No versículo 15 Capítulo 15 Versículo 1 O que que dizia aí? Alguns Vamos ler juntos 15 e 1 Alguns indivíduos Que desceram da judéia Ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes Segundo o costume de Moisés Não podeis ser Presta atenção Eles estavam querendo Acrescentar A graça A lei cerimonial Ou seja Eles estavam aqui questionando A suficiência De Jesus Cristo Por isso que Paulo Vai chamar Essa doutrina De outro Evangelho Veja aí No capítulo 1 De Gálatas Versículo 6 Admira-me que estejais passando Tão depressa Daquele que nos chamou Na graça de Cristo Para o que? Outro Evangelho Esse outro aí Não é outro Evangelho Verdadeiro Nós temos hoje O Evangelho Segundo Allan Kardec Isso não existe O Evangelho É Jesus Cristo Não dá para você Ser cristão E budista Não, eu sou cristão Mas gosto de umas mantras Uns incensos Uns negócios Quer dizer A graça de Cristo Ela nos é suficiente E Paulo então Vai fazer aqui Uma imprecação No versículo 7 O qual não é outro Se não Que alguns Vos perturbam E querem Peverter O que? O Evangelho De Cristo Peverter Mas Versículo 8 Lê comigo aí Mas ainda que nós Ou mesmo Um anjo Vindo do céu Nos pregue Evangelho Que vai além Do que Nos temos pregado Seja o que? Anátebo Maldito Toda vez que eu leio Esse texto Eu me lembro Dos templos mórmons Sempre tem um anjo Morolho lá em cima Né? Que o fundador Era um diácono Batista Batista gosta muito De heresia Era um diácono Batista Aí foi para a floresta Orar E disse que recebeu Lá umas revelações De ouro Não sei o que Não quer em barra É só em ouro Em prata Não sei o que E aí ele A primeira coisa que ele fez Que ele era infeliz No casamento Foi liberar geral Que o homem pode ter Várias mulheres Mobinho ele Até eu Queria um negócio desse Na minha pecaminosidade Mas não é assim Né? Jesus disse Que seja como Deus fez lá Aquilo que Deus Uniu Não Separa o homem É desse jeito Então constantemente Hoje tem Evangelho Da prosperidade Tem Evangelho disso Evangelho da... Vamos ficar com Evangelho de Jesus E é isso que Paulo vai combater Certo? Esse Evangelho da prosperidade É o Evangelho Pervertido Não é o Evangelho De Cristo E aí Paulo vai Então A aula de hoje Vai Nos ensinar Sobre O Evangelho Verdadeiro O Evangelho Verdadeiro Paulo vai dar Aqui a partir do Versículo 10 Ele vai falar Da origem E da natureza Do Evangelho Que ele pregava E que ele pregou Lá na Galáxia E que é o Evangelho Que nós pregamos Aqui hoje É o Evangelho Que deve ser pregado Até que Cristo Volte O Evangelho Da cruz O Evangelho Do arrependimento O Evangelho Da salvação Exclusivamente Pela graça Através da mediação De Cristo Então Presta atenção Que aqui e agora A partir do versículo 10 Ele vai dar Algumas características Ou Pelo menos Três características Do Evangelho Que Paulo pregava Primeiro No versículo 10 Porventura procuro eu Agradar Eu agora O favor dos homens Ou de Deus Ou procuro Agradar a homens Se agradasse ainda A homens Então seria o que? Serve de Cristo Primeira característica Do Evangelho Que Paulo pregava É que ele pregava Não para agradar Os homens Mas para agradar A quem? A Deus Porque Paulo Era acusado Porque Paulo Tinha uma estratégia Se você ler 1 Coríntios Capítulo 9 Paulo vai falar Que ele Se fazia de tudo Para ganhar A todos Ou o maior Número possível E os inimigos De Paulo Diziam que Paulo Ele queria Agradar Todo mundo Era uma acusação Que falava Que os opositores De Paulo Colocava sobre ele E ele então Vai mostrar aqui Que ele Como servo De Cristo Você não pode Servir a dois Senhores Quer ver Um exemplo Claro disso aqui Vamos lá Para 1 Coríntios Capítulo 1 1 Coríntios Capítulo 1 Esse aqui é um exemplo Clássico De que A gente pode Observar Na pregação De Paulo 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 22 Vamos fazer uma análise aqui Dentro do marketing religioso Você sabe o que é marketing religioso Né? Então a Universal E outras igrejas da apostólogia Trabalha muito com esse conceito De marketing religioso O que é o marketing religioso? Ele vai Identificar As necessidades Do mercado Para oferecer O que é um Produto E o sujeito Depois paga por esse produto E tapa Certo? Então pronto Você tem um problema No casamento Então tem a segunda-feira Do amor Vem pra cá Que nós vamos consertar O seu casamento É como aquela Mãe de santo Que diz Devolva o seu marido Em oito dias Tá no posto Amarração Veja bem O mercado Tá aí Veja o que é que Paulo vai dizer Vamos ver o que é que Paulo vai dizer aqui Versículo 22 Diz assim Por que 1 Coríntios 1,22 Por que tantos judeus pedem o que? Sinais Como os gregos buscam o que? Sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado Escando pra judeus e Então veja bem O mercado Na época de Paulo Pedia duas coisas Primeiro Espetáculo Nós queremos ver o que? Sinais Sinais É isso que o mercado pede Né? Você bota a mão Derruba Levanta Cura Não sei o que E Tem umas curas que são feitas aqui As curas são tão internas Que não dá pra comprovar Né? Então se a gente Quisesse Encher isso aqui de gente Atrair muita gente É só Colocar uma faixa Dizendo olha Vem pra cá que nós curamos tudo E o mercado religioso Gosta disso Por isso que não adianta Você ficar falando Falando Né? Dessas igrejas Que vendem isso Porque eles vendem um produto Um fictício E quando o resultado Não é acontento Ele diz que a culpa É do Consumidor Que não teve fé Não tem matéria-prima Certo? E isso que as pessoas pedem Nós queremos o que? Sinais Outros São os intelectuais Nós queremos o que? Sabedoria O espiritismo é mais ou menos assim Porque o espiritismo Ele vive um drama Ele quer Juntar Religião e fé No mesmo pacote E meus amados irmãos O cristianismo A essência do cristianismo Tem a lógica Tem a razão Tem o ensino Mas tem os milagres Um estudioso do novo testamento Um liberal Chamado Butman Ele No final do século XIX No início do século XX Ele Fez aquilo que ele chama De desmitologização Do novo testamento Ele tirou todos os milagres Do novo testamento Não sobrou nada Pouca coisa Porque a encarnação De Cristo É um milagre A ressurreição de Cristo É um milagre A ascensão de Cristo É um milagre A volta de Cristo É um milagre A conversão A sua conversão É um milagre A gente não prega milagre Mas a essência É o agir de Deus Porque a salvação Vem do Senhor Então para Deus Tudo que ele faz É milagre Mas ele diz Nós pregamos A cruz de Cristo Que é loucura Para um si O que é que ele diz aí Escândalo Para uns Escândalo Você acreditar Que você que mora Aqui em São Paulo Hoje No século XXI Tem os seus pecados Perdoados E vai para o céu Porque um cara Morreu há dois mil anos Atrás Lá em Jerusalém Isso é muito Para a cabeça Tem que ser um negócio Assim do Espírito Santo Tá certo Você chegar para um cara Aqui no Alto de Pinheiros No domingo de manhã Ele lá na mansão dele Com vários carros Na porta Você diz Olha você está perdido O cara ele dá um tiro Quem está perdido É você cara Você está xarope Vai embora Você é pecador Veja o evangelho É o mistério De Cristo É o mistério Por isso que ele diz Que nós pregamos a Cristo E a Cristo o que? Crucificado Não tira a cruz Porque o evangelho É a cruz É o escândalo E o que atrai As pessoas ao evangelho É a graça que está Na cruz de Cristo Tá certo irmão Então Vamos lá Então Paulo Ele vai dizer aqui Que o evangelho Que ele pregava Não era para Agradar as pessoas Não era Há muitos exemplos Que Paulo Que a gente aprende na Bíblia Jesus diz Em Mateus 6,24 Que é impossível Não podeis Servir a Dois Ou você serve a Deus Ou serve aos homens Ou você busca a glória de Deus Ou busca o que? A glória dos homens Claro Que a graça de Deus Quando ela é pregada Na sua essência Ele olha com misericórdia Para o pecador Tá certo? A graça A essência da graça É a compaixão É a misericórdia É o amor Segundo lugar Qual é o evangelho Que Paulo pregava? Vamos lá para Gálatas Ele vai colocar aqui Versos 11 e 12 No verso 10 O evangelho que ele pregava Não era para agradar as pessoas Segundo O evangelho que ele pregava Veio Diretamente O que? De Deus Veja o que ele diz aí Faço-vos porém saber Irmãos Que o evangelho por mim anunciado Não é segundo o homem Porque eu não O recebi Nem o aprendi de homem Algum Mas mediante o que? Revelação De Jesus Cristo Então Paulo não foi lá em Jerusalém E fez um curso De evangelho De evangelista Lá com os apóstolos E agora ele recebeu Um pacote Para sair pregando Não O evangelho que ele recebeu Primeiro Vocês conhecem A história da conversão de Paulo No caminho de Damasco Ele aí tem uma experiência E Jesus se revela A ele pessoalmente E ali ele é o que? Convertido Regenerado Regenerado E É muito importante A gente entender isso Irmãos Porque o evangelho Não é uma invenção O que? Do homem O evangelho Veja Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Versículo 1 O que é que diz aí? Paulo servo de Jesus Cristo Chamado E depois o que? Enviado Chamado Para ser Um enviado de Deus Que a palavra Significa a palavra o que? Apóstolo Ele foi chamado E foi enviado Assim como todos nós Nós somos chamados por Deus E Jesus disse Ide por todo mundo Para ganhar o evangelho A toda Criatura Separado para o evangelho De quem? De Deus O dia aí Significa Dá a ideia de pertencimento O evangelho é de Deus Mas continua aí O qual foi por Deus Outrora o que? Prometido Por intermédio dos seus profetas Nas sagradas o que? Escrituras Então não é uma novidade É uma coisa que vem sendo prometida o que? Através Das escrituras Sagradas Não é uma novidade Quando Paulo fala que O evangelho é um mistério de Deus Que nos foi revelado A palavra mistério Não significa uma coisa Que não existia Que agora foi revelada É que ele já existia Mas agora nos foi revelado em Cristo Jesus Ele já existia Ele já existia Então irmãos Se você observar bem aqui Esse evangelho Que é de Deus Que foi prometido Está prometido Nas escrituras sagradas Veja no versículo 3 Com respeito a O qual segundo a carne Veio da descendência De Davi Veja O evangelho é de Deus O evangelho está nas escrituras O evangelho Se fundamenta na pessoa de Cristo Qual é o conteúdo do evangelho? É Jesus Paulo vai dizer Fiel é a palavra E digna de toda aceitação Que Cristo Jesus É o mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o Principal Se você observar mais Aí Versículo 5 O que é que diz aí? Por intermédio de quem Viemos receber o que? Graça E apostolado Por amor do seu nome Para obediência Por fé Entre os gentios Através de Jesus Ele recebeu a graça Da salvação Ele recebeu o apostolado Chamado Ou o envio Para ser o que? Um pregador Do evangelho Vocês estão entendendo gente? Ou não? Está dando para entender? Se tiver chato A gente muda de assunto Vamos falar sobre O Palmeiras Vocês escolhem aí Tá bom? Então vamos lá Qual é o evangelho Que Paulo pregava? Primeiro O evangelho Que ele pregava Não era para agradar o que? Pessoas Segundo O evangelho Que ele pregava Veio diretamente o que? De Deus Ele não inventou Não é uma ficção É o evangelho De Deus Terceiro lugar Aí vai do verso 13 Até o versículo 24 O evangelho Que ele pregava Foi o mesmo Que o Transformou Presta atenção Que isso é muito importante Porque só pode Pregar o evangelho Ou só deve Pregar o evangelho Quem foi alcançado Por esse Evangelho Então por que o evangelho O transformou Ele diz Eu vou pregar Esse evangelho Que me transformou Irmãos Isso é muito importante Porque O evangelho É uma experiência O que? Pessoal Com Cristo Não é assim? Quando você ouve o evangelho O evangelho Pregado pela palavra O Espírito Santo Produz fé em você E você Passa a ter uma conexão Um relacionamento Com Deus E passa a fazer parte Da família De Deus Então Só pode pregar o evangelho Quem foi o que? Alcançado por esse evangelho E aí Paulo apresenta Aqui Esses versos A partir do versículo 13 Até o versículo 24 Sete características Desse evangelho Que o transformou Né? Veja aí No versículo 13 14 Galatas 1 13 14 O que que diz aí? Porque ouvisteis Qual foi o meu Proceder Outrora no judaísmo Como sobremaneira Perseguia eu A igreja de Deus E a Devastava E na minha Nação Quanto ao judaísmo Avantajava A muitos Da minha idade Sendo extremamente Zeloso Nas tradições De meus Pais Irmãos Paulo Ele era um Crente Fiel Ao Judaísmo E por aquilo Que ele Cria No judaísmo Ele se tornou Como um terrorista Para os cristãos Simples da judéia Se você Ouviu aquele sermão Do pastor Pastor Hernando Sobre Paulo Pastor Hernando Faz as exegésias De todos esses versículos E tem um livro também Estou fazendo Merchandise aqui Sem direito A autoragem Mas ele vai trabalhar Esse conceito Como Paulo Porque a igreja A grande perseguição Que os cristãos Sofreram Foi uma perseguição Religiosa Dos judaizantes Do judaísmo Só depois de 64 Que vem a perseguição Do Estado Através de Nero Mas quem de fato Perseguia a igreja No início Eram os Judaizantes Ou O judaísmo E se você Observar bem Paulo Ele vai Dizer Que de Perseguidor Do evangelho Paulo passou a ser O que? Perseguido Por causa do evangelho Aí Vamos lá Para 1 Timóteo Capítulo 1 Para você entender Por que que Paulo Ele se achava O maior dos pecadores O principal dos pecadores Primeira pista De Paulo Atimóteo Capítulo 1 Versículo 13 O que que diz? A mim Que noutro tempo Era blasfemo E perseguidor E insolente Mas obtive misericórdia Pois o fiz na ignorância Na incredulidade Transbordou Porém a graça De nosso senhor Com a fé E o amor Que há em Jesus Cristo Fiel é a palavra Digno de toda aceitação Que Cristo Jesus Vem ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou O principal E aí Ele se considera O principal Dos pecadores Porque ele Foi o que? Um grande Perseguidor da igreja E agora Deus Transformou a sua vida Essa história Se repete até hoje O sujeito que foi Estudar a Bíblia Para mostrar As incoerências Da Bíblia Pronto O Espírito Santo Foi e converteu O cara Essas coisas Que acontecem Gente que não gosta De crente Minha mulher Da igreja Preteriana Eu ia lá Ia para acompanhar E um dia Desgramado Que não gostava De crente Achava que os crentes Eram tudo amarelo Doente O Espírito Santo Faz uma obra Na vida dele E ele começa A gostar de crente Vocês conhecem A história assim Ou não? É o evangelho É o evangelho Uma vez Eu fui fazer Uma visita Para uma irmã Chegando aqui Em São Paulo E aí eu fui O marido era bravo Para caramba E ele chegou Opa Se o senhor Veio aqui Mas eu quero dizer Para o senhor Que eu não gosto De crente não Falei rapaz Eu estou com você Que eu também não gosto não Ó crente é metido Ganhei o cara Agora é o seguinte Eu não gosto não Você não gosta Você tem razão Mas se Deus Fizer obra no seu coração Deus vai tirar Esse ódio Que você sente de crente E vai colocar o que? Amor Amor E o pior não é isso É que tem que começar A amar aqui E vai amar o que? Para sempre Para sempre Tem vezes que eu pergunto assim Senhor Será que eu vou encontrar Aquele irmão chato Aqui da terra Lá no céu Vai filho Vai Mas vai ser glorificado Então Certo? E você também vai Dar uma melhorada Então para viver a eternidade Deus vai fazer a obra completa Né? Então Paulo está dizendo O primeiro aspecto Da sua conversão É que Deus Transformou a sua vida Presta atenção Você que Fica discutindo Agora de calvinismo Arminiano Presta atenção Sai dessa Aqui o texto está dizendo Que foi Cristo que Se revelou a ele Ninguém conhece o pai Se não o filho Ninguém conhece o filho E é aquele a quem o filho Quiser o que? Revelar Se você é crente hoje Não existe nenhum mérito Você só tem demérito Não foi você que quis aceitar Foi Deus que lhe aceitou Amém? Esse é o evangelho da Bíblia Se é calvinismo Ótimo Se não for calvinismo Ótimo É Bíblia Bíblia pura Segunda característica Deus O transformou Porque o escolheu E o separou Antes dele nascer Veja aí Gálatas capítulo 1 Gálatas capítulo 1 Veja aí Versículo 15 O que é que diz aí? Quando Porém Alquimia Antes de enquanto Gente Antes de eu nascer Se fosse escolhido Depois de nascido Não escolheria Porque não prestava Já escolheu Antes de nascer Agora como é que a pessoa Diz que essa doutrina Da escolha divina É do diabo É a doutrina do diabo Como é que pode O negócio desse Se está aqui na Bíblia Se eu não Entendo Por que Deus escolheu Como é que foi o processo Eu não conheço A jurisdição Celestial É outro problema Mas que está na Bíblia Está aqui Veja que essa doutrina Vê lá Jeremias capítulo 1 Jeremias capítulo 1 Jeremias capítulo 1 Veja lá O que Jeremias vai dizer Versículo 4 Jeremias 1,4 O que é que diz? A mim me veio pois A palavra de quem? Do Senhor Dizendo Antes Que eu te formasse No ventre Materno Eu te conheci E antes que saísse Da madre Te consagrei E te constitui o que? Profeta As nações Então Deus faz Do jeito que ele quiser E Paulo Por isso que é assim Né? A gente nunca deve Duvidar da conversão De ninguém Porque tem gente Que diz Esse cara não vai se converter Nunca Porque o bicho é ruim Mas ele é um eleito de Deus E no tempo certo Deus vai chamá-lo Certo? Esse é um ponto importante Aqueles que Deus escolheu Deus vai Chamá-lo É o que ele vai colocar aqui Né? No versículo 15b Veja aí O que é que ele diz Galatas 1,15b O que é que ele diz? Quando porém Ao que me separou Antes de eu nascer E me chamou Pela sua Graça É bonito isso, né? Ele me chamou Que doce voz tem meu Senhor Né? Voz de amor Tão terna E graciosa Ele me chamou Ele me atraiu Com cordas de misericórdia Ele me chamou Pela sua graça Quando eu estava Na total depravação Morto espiritualmente Ele me chamou Ele me chamou Diz um amém aí, por favor Amém Eu vou cobrar 10 reais Por amém aqui Tá certo? Deus nos chamou Você acha que a gente Estava tudo aqui Se a gente não fosse crente? A gente está aqui Porque Deus fez uma obra Na nossa vida Se você não fosse crente Você estava com aquela bicicleta Com aquela roupa toda Andando aí no Parque Vila Boa Não estava aqui na igreja Não Vim para a igreja Fazer parte da igreja É um programa de índio Não é ou não é? Para quem não conhece Para quem conhece Alegrei-me quando me disseram Vamos A casa do Senhor É isso aí O evangelho que Paulo pregava Foi o evangelho que o transformou E ele foi transformado Porque ele foi escolhido Porque ele foi chamado E Deus o chamou eficazmente Pela sua graça Grava isso meu irmão Na sua mente Que o chamado de Deus Ele é irresistível É irresistível Paulo foi chamado Por Deus Na estrada de Damasco Veja lá Atos 22 Só para a gente Se entender bem aqui Atos 22 Paulo vai apresentar sua defesa Versículo 4 Persegui este caminho Até a morte Prendendo e metendo em casa Homens e mulheres De que são testemunhas Do sumo sacerdote De todos os anciãos Desde recebi carta Para os irmãos Ia para Damasco No propósito de trazer Manietados para Jerusalém Os que também lá estivessem Para serem punidos Olha que coisa linda Ora Versículo 6 Acontecendo que Indo De caminho E já perto de Damasco Quase ao meio dia Repentinamente Grande luz do céu Brilhou ao redor de mim Então caí por terra Ouvindo uma voz Que me dizia Saulo Saulo Por que me persegues? Perguntei Quem és tu Senhor? Ao que ele me respondeu Sou Jesus O Nazareno A quem tu persegues Os que estavam comigo Viram a luz Sem contudo Perceberem O sentido da voz De quem falava comigo Então perguntei O que farei Senhor? E o Senhor me disse Levanta-te Entre em Damasco Pois aí te dirão Acerca de tudo O que te é Ordenado o que? A fazer Quem manda sou eu Não é você Paulo Você está perseguindo a igreja Quem persegue a igreja Me persegue Mas você foi um vaso escolhido Ananias não queria ir lá Batizá-lo Mas Deus lhe vai Estou mandando E Deus dá até o endereço A rua direita Não no tal Perto do café Da padaria Deus sabe tudo Deus sabe os endereços Tudo da gente Sabe tudo da nossa vida Irmãos Todas as vezes Que Deus chama alguém Na Bíblia Chama Saulo Saulo Zaqueu desce de pressa Samuel Samuel Deus conhece a gente Pelo nome Você tem que entender Uma coisa Jesus diz Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Então isso se chama O chamado universal Nós devemos pregar todos Devemos chamar todos Ao arrependimento Mas existe o chamado Interno Você viu aí Que somente Paulo ouviu A voz de Deus Estava todo mundo Só ele ouviu Porque quem estava Sendo chamado Eficazmente Irresistivelmente Foi o apóstolo Paulo Está certo? Então se você é Arminiano Você acha que você Baixa a sua bola Você não está com essa bola Toda não Ninguém Se decide É Deus que decide E quando ele decide Ninguém Poderá resistir Agindo eu Quem Impedirá Quarta Quarta característica Veja que coisa linda No versículo É Dezoito Não Dezesseis Quisdezesseis Aprove Aprove a quem? A Deus E aí veja que coisa linda Ele diz assim Aprove Revelar Seu filho Em mim Veja bem irmãos A conversão É um ato De Revelação E a conversão Se dá Quando eu Recebo de Deus Essa revelação De quem é Jesus E aquilo que Jesus Cristo Fez o que? Por mim A conversão Não é a revelação De um conhecimento Teórico Mas é a revelação De uma Pessoa Então nós não temos Um discurso Se a gente fosse Usar o marketing Qual é O produto Da igreja Preteriana De Pinheiros Relacionamento Você quer relacionamento Com Deus? Nós temos aqui Em Cristo Jesus Você quer conhecer A Deus E ter a vida Eterna? Conheça A Jesus Então Não revelou As tábuas Revelou Jesus E diz que Revelou Em mim Ou seja A geografia Da revelação É a própria Pessoa Ele entendeu Conheceu Quem é Jesus E aí faz toda a diferença Porque Cristo Ele é o autor E é o consumador Da nossa Fé Você tá No caminho Você tá Indo pro céu Porque você está Em Jesus Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é A vida Sem Jesus Não existe Vida eterna Não existe salvação Vocês entenderam isso ou não? Vamos lá Quinto lugar Deus lhe deu Uma nova missão Na vida Qual era a missão De Paulo Quando ele era judaizante? Persegui crente Olha que trabalho E ele fazia aquilo De forma o que? Zelosa Aqueles caras Que enfiaram Jogaram aqueles aviões Lá Nas duas torres gêmeas Nos Estados Unidos Fizeram aquilo Achando que estava Prestando um grande serviço Estava matando Em nome de Deus Porque ele seria Recompensado Ele foi doutrinado Com essa doutrina Diabólica Matar Em nome de Deus Destruir o outro Em nome de Deus As vezes Irmãos Na internet Tem uns irmãos aí Que são Calvinistas Reformados Tem outros também Que são Mas bate Um no outro Que eu vou dizer Só não mata Porque não dá E também uma coisa Eu vou dizer Esse negócio de internet É para frouxo Porque se fosse Na presença O cara não falava O cara fica valente Fica valente Essa é uma nota de rodapé Vamos lá Qual é a missão? 16 e 17 Lê junto aí Gálatas 1 16 e 17 O que é que diz? Revelar Seu filho em mim Para que eu pregasse Entre os gentios Sem detença Não consultei carne E sangue Olha que coisa maravilhosa Quando é que o crente Tem que pregar a Jesus? Tem que fazer um curso primeiro? Ele diz Quando eu recebi A revelação de Jesus E eu descobri Quem é Jesus E o que Jesus fez por mim Eu A partir daquele momento Sem detença Eu comecei a pregar o que? A Jesus Irmãos É impossível Que um crente Regenerado Não pregue o evangelho Para outra pessoa Ah, pastor Eu tenho que fazer um curso Agora tem um negócio Que se chama Coaching espiritual Coaching é uma coisa boa, tá? Mas O pessoal fica inventando Os negócios Eu preciso de treinamento Meu irmão Falar o que você era E o que Jesus fez na sua vida Não precisa Não precisa de nada Precisa? Agora se Jesus também não fez nada E outra coisa Não fica discutindo doutrina Você quer ganhar o cara discutindo doutrina E começa com a eleição Pronto O cara não aceita Nunca Tem que falar de Jesus Pregar a Jesus Deus deu uma nova missão na vida Pregar aos gentios E aos judeus E Paulo Foi transformado Em carregar de omissão E veja lá por favor Tem Gálatas Em Atos 26 Como é que ele coloca isso aqui Atos 26 a partir do versículo 16 Paulo conhecia a Bíblia ou não? Sim Ele não Foi Sabia Bíblia pra caramba Só que agora ele vai ler As escrituras do antigo testamento A luz da revelação de De Jesus E você se lembra que Jesus Quando Ressuscitou Ele chamou os seus discípulos Está lá em Lucas capítulo 24 E ensinou aos seus discípulos Tudo que as escrituras Ensinavam a seu Respeito Jesus é o centro da Escritura Examinais as escrituras Porque cuidais Ter nelas a vida eterna E são elas que é de mim o que? Testifico Jesus está presente nas escrituras Ele é o centro das escrituras A Bíblia nos foi dada Para que através do conhecimento bíblico Nós conheçamos a Jesus Jesus é o centro E veja aí Versículo 16 de Atos 26 O que é que diz? Mas levanta-te Firma-te sobre os teus pés Porque por isso te apareci Para te constituir ministro E testemunha Tanto das coisas Em que me viste Como a daquelas Pelas quais te Aparecerei O que? Ainda Ele ia passar por um discipulado Divino Aí veja o que é que ele diz Livrando-te Do povo E dos gentios Para os quais eu te Envio Agora veja bem Que Deus está dizendo uma coisa Que não é que o poder Estava em Paulo Mas veja aí Como é que ele usa aí Para que? Para Que vai fazer tudo isso Mas como é que Deus faz? Ele faz através da? De nós Quando você prega Quando você ensina Certo? Então quando eu chego Para uma pessoa e digo Meu filho você precisa se converter Você é um pecador Eu não sou arminiano não Eu creio que quem vai converter É o Espírito Santo Está certo? E eu tenho que apelar Para a decisão do sujeito É ou não é? Você sai pregando o evangelho E você põe a decisão na pessoa Meu amigo Se você receber Jesus Hoje você está salvo É pecado isso gente? Estou pregando a Bíblia Agora se Deus vai produzir No coração dele Aí é outro departamento Presta atenção Nós somos do departamento De vendas Nós tiramos pedido Quem aprova o cadastro É lá no céu Se está lá Prova Muitos são Chamados Quem é que chama? Nós Poucos são os escolhidos Cadastro Celestial O senhor não tem nada a ver Eu estou mandando pregar Eu preguei Agora quem vai converter É o senhor E o senhor converte Quem o senhor quiser Vocês estão entendendo Como é que é? É desse jeito E olha O nosso produto é bom Porque já está garantido É como vender Leite nil e Coca-Cola Você não precisa convencer O cliente É só tirar pedido Chama o cara Vocês estão me entendendo Sexto lugar Veja que coisa linda No versículo 18 a 23 Decorrendo três anos Então subi a Jerusalém Para avistar-me com Cefas E permaneci com ele 15 dias Cefas aqui é Pedro E não vi o outro dos apóstolos Senão Tiago O irmão do senhor Ora acerca do que vos escrevo Eis que diante de Deus Testifico que não minto Depois fui para as regiões Da Síria e da Cilícia E não era conhecido De vista das igrejas Da Judéia Que estava em Cristo Ouviam somente dizer Aquele que antes Não perseguia Agora prega a fé Que outrora procurava o que? Destrui O Evangelho dá a Paulo Uma nova família Ele deixa Sai do aprisco do judaísmo E passa a fazer parte Da família De Deus Ele ganha novos irmãos Ele ganha A nova família Por isso irmãos Que não dá Não dá Para o juiz dizer assim Ó Eu sou crente Mas sou desigrejado Não dá não Teologicamente Isso é uma heresia E você é muito Você pensa assim Você é metido à besta Você é o cara mais idiota Porque quando Eu Quando Deus me converte Eu passo a fazer Parte da família de Deus Não tem jeito De ficar desigrejado Ou desfamiliado Não vai ficar Pode ser que eu não goste Dessa aqui Mas vou lá Procurar uma igrejinha lá Mas eu faço parte Da família de Deus Se eu sou crente Eu fui batizado no corpo Fui inserido no corpo Vou ter herança Para receber Tem todos os direitos De filho Como é que o cara Diz Não eu sou crente Mas Nenhuma igreja presta Só ele Que é o bom É o puro sangue Nós tudo pangaré Tem uns Tem uns caras Que são difíceis Pra terminar Veja no versículo Eu gosto muito Disse aqui Versículo 24 Gálatas 1,24 O que que diz aí? Olha que coisa linda Não Já pensou? Disse isso E glorificavam a Deus A meu Respeito O que que significa isso? Significa que Deus Foi glorificado Através daquilo que ele fez Na vida de Paulo Então tudo que Deus faz Na nossa vida Não é para promover O que é a nossa? Glória Mas a glória de quem? De Deus É como se É como se Paulo fosse assim Um troféu da graça de Deus Um cara que era Perseguidor Blasfemo Aquele cara que devastava a igreja De uma hora pra outra Deus muda A vida daquele homem E agora E agora aqueles crentes Coitados que eram perseguidos Começam a glorificar a Deus Porque dizem Pra Deus não existe Ninguém Perdido Que não possa ser achado Ninguém que seja tão duro Que não possa ser o que? Convertido É desse jeito Desse jeito Paulo Por onde ele passava Pregando o evangelho Deus era glorificado Por causa da transformação Que realizou em Paulo Quando alguém é convertido Deus deve ser o que? Glorificado Três lições Três aplicações práticas Aqui Pra nós Vocês entenderam gente a aula? Ou não? Estou com pena de vocês Tem uns que estão assim Lançadinhos Se levantar a mão Deus puxa Três lições Eu acho fundamentais aqui Três aplicações Eu aprendo assim Que eu gosto de aplicar Eu tenho que aplicar Primeira aplicação prática aqui É que eu aprendo aqui E que o verdadeiro evangelho Transforma o que? Vidas Não existe esse negócio Do cara dizer assim Eu sou crente E não Você olhar pra vida dele E não observar o que? Transformação Transformação O verdadeiro evangelho Transforma O cara que dá Sober Passa a ser humilde Certo? O cara que fazia um monte de coisa errada Começa a fazer coisa certa O evangelho Ele é transformador Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Ela liberta Ela transforma E aqui a gente vê claramente Nesse evangelho Que Paulo está pregando aqui Segunda lição Que eu aprendo aqui Prática É que o verdadeiro evangelho Além de transformar a vida Dá uma nova missão Na vida Daqueles que são transformados Presta atenção Se você de fato Foi transformado Pelo evangelho Verdadeiro A sua missão Na vida mudou Eu preguei Algumas vezes Lá nos Estados Unidos Na igreja Dos brasileiros Que vão pros Estados Unidos Eles vão pra lá Só pra ganhar dinheiro Eu falei Essa missão Que Deus deu pra vocês aqui Vão Trabalha 10, 20 anos Tem uns mineiros Lá em Valadares Pra construir uns prédios Um negócio E eu falei E os filhos de vocês E vocês vêm aqui Só por causa disso Tem gente Que o Ele se descrente Convertido Mas o negócio dele É ganhar dinheiro Ganhar dinheiro E ganha dinheiro E ele entende Que o dinheiro é dele Que é ele Que está ganhando dinheiro E ele não entende Entende que Quando você Levanta de manhã Pra trabalhar Quem está lhe dando vida É Deus Quem lhe deu saúde Pra trabalhar É Deus Quem lhe deu trabalho É Deus Quem lhe deu sucesso Na vida É Deus Então deixa de ser Estudar Estudava em cena Uma das maiores universidades Da Itália Onde Nessa área de economia De direito E ele estava fazendo O curso de direito E falta Acho que duas ou três matérias Mas aí ele foi alcançado Pelo evangelho E ele disse Pastor A partir daquele dia Eu entendi Que a minha vida Não era mais Pra ser um grande advogado De renome Pra ganhar dinheiro Mas o projeto Que Deus tinha Pra minha vida Era ser um evangelista Posso fazer a democracia Posso exercer Minha profissão Eu vou servir a Deus Em qualquer área Na sociedade Mas o meu projeto De vida agora Não é mais esse É pregar o evangelho Amém? Por fim Aprendemos Que o verdadeiro evangelho Cria Uma nova família Você deixa os amigos De boteco Agora Seus amigos São da santa ceia Olha que diferença Antes você ia pro Rap Agora você vai pro A mesa do senhor Você agora mudou Você agora tem Novos irmãos Novos relacionamentos Não está dizendo Que é pra você Romper com os relacionamentos Não é isso Mas você agora Ganha uma nova família Uma nova família Você agora não é Um bastardo A igreja, irmão Não é um orfanato Jesus diz Não vos deixarei Órfãos A igreja é uma família Então nós temos pai Nós não somos bastardo Não O doutor Professor Que falou aqui Sobre o design de vindo Marcos Ebel E ele fala Deu uma aula aqui Maravilhosa Sobre antevisão Quer dizer Antes que os problemas Acontecessem Deus já Previu tudo Tudo E ele dá um exemplo Quando você Nasceu Você nasceu Porque seu pai Teve um coito Sexual com sua mãe Injetou nela Duzentos milhões De espermatozóides A linha de partida Duzentos milhões Mas só um fura Lá em cima E depois que fura O próprio O próprio O próprio Ele tem uma camada Que não pode mais outra entrar Você já pensou nisso? Deus previu a caminhada O percurso Botou duzentos milhões Porque um tinha que furar Esse nosso Deus É assim Ele é Exibido Ele mostra Sua glória Nas mínimas coisas Então você existe Para a glória de Deus Você é feitura Você é um poema De Deus Em Cristo Jesus Amém? Como diz O cantor nordestino Você tem valor O Espírito Santo Habita em você Vamos ficar de pé? Vamos orar? Semana que vem Ou na outra Não sei Vamos para Gálatas 2 Estude o livro de Gálatas Carta da Liberdade Cristã Hoje Na escola do Unicapitário Eu vou começar a exposição Aos Efésios Senhor Deus Olha para nós aqui Pai Porque o Senhor nos O Senhor pensou em nós Antes da fundação do mundo O Senhor Nos fez nascer no tempo certo No lugar certo Na hora certa Foi pela tua graça Pela tua bondade Que o Senhor revelou Jesus Cristo a nós E nós podemos compreender O mistério da cruz Da salvação E nós queremos Ó Deus Tributar a ti toda honra Toda glória Todo louvor Por tão grande salvação Por tão grande amor E queremos Ó Deus Compartilhar com os outros Esse amor que o Senhor Colocou em nós Fortalece o coração De cada um aqui Que cada um possa ser Crente Sincero em Jesus Cristo Que nós sejamos firmes Na palavra No verdadeiro evangelho Possamos viver E pregar esse evangelho Nós oramos humildemente Em nome de Jesus Amém O Senhor E penas Para que Deus M celebrates O Senhor Que they QueCameras Obrigado.